Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, hoje é dia de reis, os reis magos, dia de desmontar a árvore de natal, então vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora é só aguardar Quando que vem Não, quando que vem não, pra amanhã E aí